Esse programa, ele foi muito comentado, né, gente? Inclusive, pelo Neymar. Olha só. É, eu vi. Boa, nego de bater o recorde. É os guri. Enfim, no jogo não deu. Boa sorte na tua vida aqui fora. Galerinha, lembrem-se que jogo é jogo. Aqui fora não tem nada a ver. Ele já saiu, vida que segue. E que Deus abençoe a vida dele. Pô, muito legal esse... Eu acho que resume bem o que é que tem que ser o espírito de todo mundo, né? A gente tem que odiar os personagens. E ele já saiu. Agora tem outros pra odiar. Quando sair, odeia os outros. Não é mais ou menos assim? Quase uma novela, né? É, agora eu deixei você viver aqui. Tem mais um aí, ó. É, o Renê, da voz da comunidade. Um cara super esclarecido. Já trabalhei com ele. Gente boa. O jogo pro Negodi termina hoje, mas eu espero que a carreira não. Assim como aconteceu com outros jogadores negros ou não negros em outras edições, o maior impacto deve ser na votação. Não acredito que devemos cancelar após isso. Minha opinião. Boa, Renê. Boa. Mandou bem, concordo. E o impacto na votação teve, né, gente? A galera conseguiu aí. Deu o recado ali, né? É. Vamos pra mais perguntas. Agora perguntas da galera pra você. Lê aí, Vivian. Ó, Daiane Barreto, lá de Angra dos Reis, mandou assim. Negodi, você acha que a Carol podia ter te ajudado colocando outra pessoa no paredão? Cara, qualquer pessoa que ela fosse colocar, tipo, se ela tivesse que escolher alguém que não me puxaria, ela ia escolher alguém que eu gostava lá dentro do grupo de vocês. É, foi como tinha que ser, na verdade. Próxima pergunta, galera. Marcos Rogério, você se surpreendeu com o fato de não estar no pódio da final do seu amigo Projota? Não, não. Não. Eu em nenhum momento me surpreendi de não estar no pódio de algumas pessoas, porque tipo assim, eu entendo que tinham pessoas naquele momento que precisavam mais desse acolhimento do que eu. Eu ainda falei pra eles. Mano, não é uma plaquinha que vai determinar o que a gente sente um pelo outro, então... É, eu acho que ali nesse jogo da Discord você não levava muito pro pessoal. Você não fazia muito drama. Não. É, agora assim, com a saída do Nego, o Projota ficou bem abalado. Você acha que o Projota, a Karol, a Lumena, aquelas pessoas que estavam andando com você, vão entender o recado da sua saída? Podem mudar a postura no jogo? Eu acho que o Projota vai entender, vai entender porque ele é muito inteligente. Ele é bom com as palavras. Ele é bom, ele consegue, tipo, estar com o ranço da pessoa, mas estar aqui fazendo aquele espacinho dele, acordar. Ele se ligou, ele se ligou, olha aqui, mostra aí como ele já percebeu e acusou o golpe. Cara, imagina o que se passava na cabeça dele, porque deu uma reviravolta, né? Cara, diferente de algumas pessoas, assim, eu não via ele como um cara, duas caras, assim. Tipo, a gente conversava, ele errava pra caramba em várias coisas, assim, como eu errei, mas tipo, o que eu falava com ele era com ele, era real, não tinha esse bagulho de me falar um negócio, aí dizer pro outro que fui eu que falei, eu nunca senti, pelo menos. E eu vi uns vídeos e não vi isso, entendeu? Tinha outras pessoas da sua galera que você sentiu? Cara, a galera tá vendo, assim, tipo, a própria Carol tá viralizando um vídeo que ela falou um negócio e ela disse que fui eu, e daí aparece ela contando o que eu falei e depois em seguida aparece o vídeo dela me falando exatamente o que ela disse que eu falei. Mas eu acho que ele tem tempo ainda, porque as pessoas vão demorar a botar ele no paredão. Se ele acordar, ele pode, eu acho que ele pode limpar a barra dele com a galera e entender o jogo, assim. Olha, gente, sempre que um participante sai, a gente pede pra ele dar as notas pros brothers da casa, mas é assim, logo depois que sai, não foi? A pessoa não pode ver nada. É o nosso sobe e desce. Vamos conferir as notas que o Nego Di deu logo depois que saiu. Aí, Vivian. Olha, vamos ver aqui. Nove pro Caio, você continua com essa ideia, com essa nota, né? É, tivemos vários noves ali, né, Carol, Pocah. Tem algum desses noves que agora, vendo que você viu, você mudaria? Cara, eu mudaria... Eu mudaria o nove da Carol pra quanto? Pra quanto? Eu e Bruno, como? Eu e Bruno aqui, quanto você daria pra Carol? Eu mudaria o nove da Carol pra menos nove. Eita! Não, mudaria o nove da Carol pra, sei lá, três, quatro. E o oito da Lumena? Pois é, ela ficou abaixo ali da Carol e da Pocah, né? Por que esse oito pra Lumena? Você não tinha tanta proximidade como você tinha com a Carol e com a Pocah? Eu tinha, só que a Lumena, tipo assim... O que que aconteceu? Eu via os erros da Carol, né? Mas como a gente tava junto, eu tentava fazer aquela função de parceiro, tipo, ô, não viaja. Tá pano esquente. É, tipo assim, puxar a orelha dela. Eu acho que isso aí, tu tá demais. Eu sei que a Lumena, ela é aquela pessoa que inflama, tá pegando fogo, ela vem com mais gasolina por cima. E ela é muito radical. Eu tentei conversar com ela algumas questões que ela tava, tipo, muito essa questão racial, qualquer coisa. Ah, porque falando de uma branquitude... Um dia eu me senti mal de estar no quarto do líder, que ela falou uma parada que me... Tipo, ah, ela falou da Cala, que a Cala tava mergulhada na branquitude de merda dela. Aí, cara, a vontade que eu... Foi uma vez só que eu senti isso, tipo, meu, preciso sair daqui. Tipo, eu não posso estar num ambiente que a pessoa tá falando isso. É, foi um dia antes da Elimina. Mas acabou que vocês não saíram e ficaram lá rindo com ela, então todo mundo... Não, eu tava, eu não tava... Elas duas estavam conversando e eu tava no... Eu tava no trono ali. Sim. Aí eu tava meio que no processo de sair, eu escutei aquilo. Cara, aí eu acho que passava, ela passava do ponto. E teve uma vez que eu tentei conversar com ela, que ela sabia sobre o que era, né? Que eu ia conversar sobre esse lance da militância, talvez de banalizar uma causa. Ela ficou fugindo. Ela não ficou fugindo. Ela falou de te respeito, mas não quero falar sobre isso, não vou falar. É, a nota dela até que ainda foi alta diante da Carla e da Sarah, por exemplo. A Carla com cinco e a Sarah com quatro. Por quê? Cara, me incomodava que, tipo, eu sabia que ela não gostava de mim, que ela não... Do meu jogo, né? Do que tava rolando lá dentro. E eu sentia, às vezes, tipo, umas falas delas, um sorriso, uma tentativa de aproximação que não batia e mesmo o distanciamento mesmo. E a Carla é uma difícil leitura, cara. Não conseguia ler ela, porque às vezes eu sentia uma coisa, às vezes outra. Ela tentava se aproximar, eu acolhia ela, aí chegava no jogo da Discord, ela falava de mim. Aí, logo após, ela ficava me tratando bem, daí eu pensava, ué? Acho que ela ficou um pouco chateada que você botou ela pra dormir e depois votou nela. Sim, mas eu expliquei pra ela, tipo assim, isso aqui foi o meu lado humano. Porra, eu vi o que a Carol fez, foi horrível. Eu achei até que rolaria, talvez, uma agressão. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas. Aí eu quis deixá-la lá. Só que, na hora da votação, todo mundo que eu votaria antes dela, ela ou tava imune ou já tava no paredão. Agora, vamos ver como é que tá o ranking, né? Porque, assim como a Carol foi a líder ali de receber a plaquinha de que iria pra final, ela também ganhou o seu 9 e tá bem ali no ranking, ó. A gente tem esse ranking. A gente tem um ranking, explica. Por enquanto, sem as suas notas, tá, Negudi? Só pra você ver como é que tá, por enquanto, ali o Caio em primeiro, com 19 empatado com um monte de gente. Agora, incluindo as suas notas, tem um sobe e desce aí. São notas da Kerline e do Bill, tá? Agora, somando com as suas... Ele subiu ali pra segunda posição, com 27. O Caio continua pleníssimo na primeira posição, recebendo boas notas, então, dos eliminados, né? Essas notas são as de agora, atualizando? Isso, as notas que a Kerline deu e que o Bill diminuiu. Eles dão logo na saída, que nem você deu. Igual você. E aí, no final, a gente vai vendo, né, conforme as notas de vocês lá da casa, como que isso andou com a opinião do público, né? Engraçado que isso reflete muito o pensamento de vocês dentro da casa. E a Carol, ela tá descendo, porque antes ela era a líder lá. As pessoas já estão vendo com outros olhos. Ela já tá lá em oitavo, né? É. É, eu acho que o Bill também deu uma nota baixa pra ela. A gente tem ali Carla e Vitube em quinto, com 24. E aí, a gente vai avaliando. Vamos ver. O Caio, você, inclusive, hoje, na Ana Maria, comentou que é uma das pessoas que você acha que pode ganhar o jogo. É, a Ana Maria botou ele contra a parede e ele falou Caio mesmo, que só podia ser um, né? É, que o Caio é uma mistura de uma pessoa que eu acho que pode e que, de todas que eu tô avaliando, eu acho que merece, que eu gostaria que ganhasse também. Porque eu ainda não vi muita coisa dele, né? Porque ele não é uma peça muito... Ele não é envolvido em grandes coisas, assim, de polêmicas e tal. Então, eu não tive tempo. Mas lá dentro, cara, eu senti ele como um cara de coração bom, assim. Ele se preocupava em fazer comida pra todo mundo, em ajudar a galera, tava sempre brincando. Então, essa é a visão que eu tenho dele, assim, né?